E aí, gente linda desse YouTube, bora testar hoje novidades riquíssimas nesse canal. Gente, eu vou fazer uma mistura de produtos que eu nunca testei, ó, como essa máscara aqui da Lancome, que é a Grandiose. Olha isso, que linda, ela tem uma embalagem totalmente diferente. Esse blush aqui da MAC, eu era louca, louca pra testar. E eles me deram de presente de aniversário. Gente, quando na vida que eu imaginei que ia ganhar presente de aniversário da MAC Cosmetics? Esse blush aqui é aquele que você põe o dedo e ele afunda assim. Como eu falei que vai ser uma mistura, porque vão ser produtos bem chiquérrimos, que eu ainda não testei, com produtos que eu tenho usado bastante e que tô gostando. E como eu tenho que fazer a pele, eu já meio que emendei tudo uma coisa na outra, sabe? Minha pele tá assim, bem brilhosa, porque eu acabei de hidratar ela com esse aqui, ó, nível Q10. Ó, fica de dica pras senhoras, esse hidratante, antes da maquiagem, ele já é pra você usar durante o dia como skincare normal, né? Porque ele tem proteção solar 30. Mas ele, antes da maquiagem, meu bem, não vai ter básica e craquele com ele. Porque ele hidrata muito, muito. Então, a base não vai sugar a hidratação natural da sua pele, entendeu? Ele dá uma renovada na minha pele, gente, sério. Que agora que eu tô nessa fase de Roacutan, tá sendo maravilhoso pra mim. Mas vamos lá. Vou começar hidratando os olhos. Eu também vou usar a Nivea, porque eles têm uma pegada bem hidratante. Esse daqui é o 630 Anti-Spot. Ó, ele é pros olhos mesmo. Esse 630 aqui, gente, ele promete clarear marcas escurecidas na pele. Então, pra quem tem marquinhas aí de sol, até de acne, é muito bom, sabe? Ele dá resultado, se eu não me engano, em 7 dias, você já consegue ver alguma diferença ali. Esse aqui da região das olheiras, eu gosto porque ele hidrata muito. No meu caso, pra quem tem olheira genética, não espere que nenhum creme, assim, vá clarear a sua olheira, tá? Mas você hidratando essa região, já melhora muito o aspecto da olheira. Então, nós que nascemos com olheira genética, temos nada mais, nada menos a fazer do que chorar. Na verdade, isso acontece, né? E eu vou dar um xablau aqui, eu vou usar esse Q10 também, na área dos olhos. Esse Q10 aqui você pode usar no rosto todo, porque ele é pra tirar a mar... Nossa, calma. Ai, gente, muitas dicas. Ele é pra tirar a linha de expressão na hora, assim, em 5 minutos você já vê resultado. Eu testei no Bob, gente, e é maravilhoso. Então, pra quem tem bastante linha na região, abaixo dos olhos, ou até você se incomoda aqui com essa marcação do bigode chinês na base, sabe? Aquela linha que fica marcada. É esse aqui, gente, Q10 Wrinkle. Nossa, ele é mara. De verdade, assim, é um produto que realmente dá resultado em 5 minutos. Vocês não vão conseguir ver nada aqui, porque minhas linhas, elas são muito finas, então não é algo que vocês vão conseguir ver na câmera. Mas eu vou tentar deixar a foto do Bob aí, pra vocês verem o antes e depois. Real. Então, eu vou passar aqui nessa região. E não precisa passar muito, tá? Fica a dica aí pras senhoras. Vamos fazer a pele antes da gente entrar pros produtos? Eu sei que vocês gostam de videozinhos completos, assim. Vou usar essa base aqui da Visela. Já tem vídeo aqui no canal falando dessa base. Eu preciso, gente, realmente, ir na Altecela. Ontem, dia 3 de outubro, eu fui fazer uma live lá no Boticário e eu usei. Eu usei a base, usei o Gotas Fix e o fixador. Gente, eu fiz a pele 1 da tarde. Eu cheguei em casa às 8 da noite com a pele intacta. Parecia que eu tinha acabado de fazer a maquiagem. Sério, essa base, essa linha é maravilhosa. De verdade, vale muito a pena. Vou deixar meu cupom, tá? Gabi15 aí. Como que eu preparei a minha pele pra esse dia? Eu misturei a base na cor 3. Essa plaquinha aqui é da Visela. Eu acho que ainda tá na promoção, hein? Se você gastar 150 reais, acima de 150 lá no site, você ganha a plaquinha e a espátula. Então, eu misturei a cor 3 com a cor 2. Porque a cor 2 tava um pouco clara e a cor 3 um pouco escura, amarelada pra minha pele. Misturo aqui as duas e aí fica no tom ideal. E aí, gente, eu coloquei duas gotinhas do fixador. Esse fixador, ele vai blindar a sua maquiagem, então vai deixá-la mais resistente ainda. E ele já ajuda e dá uma diluída na base. Então, ela fica com a textura mais fininha, sem perder a cobertura, sabe? Mas ela fica mais fininha, então fica mais bonita, mais natural. Vou aplicar aqui na pele hidratada. Essa espátula é boa porque ela já tem, assim, essa pontinha aqui que você já aplica na pele. Direto a base. Eu gosto de fazer assim, bebês. Espalho com os dedos. Agora com a esponja úmida. Porque eu quero trazer uma naturalidade pra essa pele, sabe? Quando a esponja tá seca, gente, a cobertura tende a ficar maior, sabe? Olha, gente, com o diluidor, com o Gotas Fix, assim, a base fica mais fininha do que ela já é. Porque ela é uma base mais fluida, sabe? Nossa, é a junção da perfeição. Ó, gente, com a própria base. Olha como ela tem um poder bom de cobrir minha olheira. Isso aqui, ela tá fininha, fininha no rosto. Então, fica tão bonito, tão natural, que você pode tacar o produto aqui, que não vai fazer aquela camada grossa, sabe, de maquiagem. Eu amo isso. A pele tá brilhosa, mas já já ela vai dar uma sentada. Vou usar a cor do corretivo 10 da linha Fix pra contornar. Só duas gotas, porque ele é bem pigmentado. E ele esfuma bem, viu, gente? Ó, tá vendo? Só duas gotinhas. Olha como que ele tem pigmentação pra isso. Aí já subo aqui, gente, como se fosse um blush. Porque eu tô gostando de usar bronzer como blush, sabe? Um tonzinho meio marrom. E agora, o corretivo eu vou usar na cor 4. Não, acho que eu vou usar na cor 5. Ó, corretivo 5 da Visela, nas olheiras. Ó, a cor 5 fica perfeita pra mim. Olha isso, bem neutra. Com o pincel. Que tira menos a cobertura. Agora a gente volta aqui, ó. Pra esfumar aquele bronzer, pra não ficar marcado aqui na região dos olhos. Vou resgatar com vocês. Gente, quem é seguidora antiga vai lembrar que eu usava demais o pó da Payot. Esse pó aqui foi reformulado. Ele é o meu pó preferido e realmente ele é muito bom. Ele tá com retinol. Eu fiz uma live com eles em parceria com a Renner. E eu, cara, desde o dia da live, eu só consigo usar esse pó. Ele é maravilhoso. Vale cada fucking centavo, entendeu? O pó que eu vou usar é o translúcido mate. Mas eles também têm o translúcido brilhoso. Na verdade, eu vou usar os dois pra vocês verem a diferença. Pera aí. Em paralelo, vão me contando aí se vocês estão consumindo o YouTube como vocês consumiam antes. Confesso que eu, gente, depois que veio toda essa questão da quarentena, entrou o TikTok no meio, a nossa forma de consumir a internet mudou muito, né? Nós ficamos um pouco mais ansiosos, sem paciência, pra assistir algo mais longo. Eu tô assim. Ó, os momentos que eu consigo realmente escutar algo longo é quando eu tô fazendo alguma coisa em casa, tipo, preparando uma comida na hora de comer, fazendo alguma tarefa. Mas sentar, parar o meu dia pra ver um YouTube, assim, é praticamente zero. E eu queria entender de vocês, se vocês também estão assim, ou se vocês continuam assistindo o YouTube como antes. A audiência do YouTube caiu como um geral pra todo mundo, né? Eu acredito que seja muito por isso. Na nossa forma de consumir conteúdo mudou demais. É isso, eu só queria perguntar pra vocês mesmo. Ó, vou usar esse aqui. Ele tem micropartículas de brilho. Vocês talvez não vão enxergar. Não tá dando pra ver muito, né? Mas, enfim, são micropartículas de brilho. E é muito bom pra você usar na região abaixo dos olhos, pra ele dar essa iluminada. Então, ó, vou pegar o com brilho aqui, passar embaixo dos olhos. Ai, gente, esse pó é um acontecimento. Eu fico feliz que a Paiô, por mais que tenha reformulado, não trocou a fórmula boa dele, sabe? Ela só melhorou o que já era bom. Porque agora esse pó tem retinol. Sério, ele é muito bom, cara. Obrigada, Paiô, por ter me lembrado, por ter me lembrado de voltar a usar esse pó. Agora eu vou pegar o mate. Ele tá mais fininho também, viu, esse pó aqui? E vou selar o resto do rosto. Por que que ele é tão bom, gente? Eu sinto que ele segura muito bem a minha maquiagem durante o dia. Eu gosto da textura que ele deixa. Ele matifica e eu tenho a sensação de que ele aumenta ainda a cobertura. Diferente de muitos pós translúcidos que você passa por cima do corretivo. E ele oxida. Deixa meio amarelado, meio escuro, assim, um negócio feio. Esse daqui, ele matifica e ainda deixa a pele bonita, com uma textura veludada. Você pode tacar pó e você não vai ficar com aquela cara de boneco de cera, sabe? A pele fica veludada. Ele é gostoso de usar, ele é bom, ele é bom demais, entendeu? É muito gostoso. Sua maquiagem vai durar muito com ele. Mas é claro, o pó por si não faz milagre. A gente tem que saber aplicar. Se a gente fizer como eu tô fazendo aqui, que é só dar umas pinceladas de pó no rosto, não vai selar tão bem a maquiagem. A gente vai tirar o brilho. Se você quer selar pra sua maquiagem durar, você vai ter que pegar uma quantidade maior de pó, aplicar no rosto e depois você vem tirando o excesso, tá? Existem formas e formas de usar. Às vezes a gente usa o produto errado e acha que é o produto que não funciona. Mas não é isso. Olha que lindo. Tá vendo essa pele? Vamos lá, fazer a sobrancelha que eu já tô agoniada. Gente, esse vídeo tá cheio de dica boa. Eu recebi também esse lápis aqui da Lancome, né? Eu sou a pessoa que não valorizo muito o lápis de sobrancelha. Eu sempre acho que é um produto meio... Ah, mais um produto whatever aí. Ou um produto que tá no catálogo pra encher linguiça. Mas não. E esse produto, ele tem um negócio muito especial. O nome dele, ó, é Brow Shaping Powdery. Foca! Brow Shaping Powdery. Por quê? É um lápis que, magicamente, ele tem uma textura de pó. É como se você estivesse passando uma sombra na sua sobrancelha com um lápis. Ou seja, é a união de duas coisas maravilhosas. Porque ele mantém aquela sobrancelha mais natural, com preenchimento natural, com a praticidade do lápis. Então, ele não é aquele lápis cerudo, que você passa aquela coisa super, sabe, gosmentinha de... Não é gosmenta, gosmenta é demais. Mas e vocês entenderam? A textura de lápis mesmo, cremoso. Não é. Eu vou até tentar fazer com que vocês escutem aqui o barulhinho, na hora de eu preencher aqui a sobrancelha. Olha isso. Ele realmente é em pó. E outra, ele dura horrores. Desde que eu recebi, eu tenho usado ele todo dia. Eu passo pra ir pra academia, porque minha sobrancelha, ela tá bem falhada, tá vendo? Então, eu tô usando bastante pra ir pra academia e pra qualquer outra coisa da minha vida. Ele dura muito, gente. Ele vale... Ele é caro, né? Ele não é um produto barato, porque Lancome é uma marca de luxo. Mas é um produto que vale o dinheiro gasto. Não é aquele produto que você fala, Ai, não vou usar. Não. É bom. Tipo, vale muito. Aí eu dou uma desenhada aqui, ó. Ai, eu tenho 20% de desconto. Vocês podem comprar com meu cupom. Gab20. Eu tenho cupom na Lancome, gente. No site mesmo. Você pode comprar o que você quiser. Perfume. Eles estão sempre fazendo promoção. Tipo, você compra qualquer coisa com meu cupom. Então, você ganha uma miniatura do perfume. Eu não tô falando de amostra, não. Tô falando de miniatura na embalagem original. De 5ml. Quem participou da live vai lembrar. E 5ml, gente, de perfume deu 90 borrifadas. É muita coisa. Então, ó. Olha a diferença aqui da minha sobrancelha. Sério, esse lápis é um ícone. Maravilhoso. Olha isso. Meu Deus do céu. De tudo que eu tenho pra sobrancelha aqui. Se falassem pra mim, você só pode escolher um produto. Seria isso aqui. Ele é mara. Enfim, 10 de 10. Bom, próximo produto que a gente vai. Tamo aqui nos olhos, na pele. E vou pra pele, né? Vai ser o nosso blush da MAC. Esse aqui é o Glow. Glow Play Blushes. Magic Glow. Ah, então ele dá glow. Agora que eu só tenho. A cor é o Cheer Up. Que ele é um tom de... Pêssego, né? Não é tão pêssego. Ele é um rosinha, na real. Dá pra ver que ele é glow aqui pela embalagem. Ai, que textura gostosa. Parece uma massinha de modelar. Você aperta, ó. Ele vai afundando. Nossa, ele é realmente muito glow. Aí eu vou tentar fazer uma técnica que eu aprendi. Você passa aqui, ó. Nessa parte da mão. Bem aqui, ó. Nesse ossinho. Vamos ver se vai dar certo. Aí você esfrega aqui. Tá vendo? Aí depois você vem assim, ó. Aplicando. Gente, essa é a forma mais maravilhosa de aplicar blush. Que já puderam... Que inventaram na vida. Se você não tem pincel, vai com blush cremoso. Ó. Carimba aqui na mão. Tá vendo? Dá pra eu carimbar dos dois lados. Que a gente pigmenta mais. Só dá uma espalhadinha pra não ficar tão marcado. E vem carimbando sua bochecha. Olha isso! Ah! Ai, eu amo blush cremoso por isso. É fácil de usar. Ó, sem pincel nem nada. Ai, gente. Esse vídeo aqui tá cheio de dica mara, hein? Que blush lindo. Mas agora eu vou... Vou na raiz. Né? Vamos fazer a raiz aqui, ó. Pegar o pincel. E aplicar com o pincel. Aí ele já traz mais pigmentação. Eu preferi aplicar com a mão. Eu acho que fica muito mais natural. Vou vir aqui, ó. Olha que glow bonito que ele dá. Nossa, eu amei! É o tipo de blush pra você deixar na necessaire assim, ó. Super prático. Acho que dá pra usar nos olhos também. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa de olho aqui. Não temos nada pra colorir os olhos. Eu vou aproveitar e passar ele aqui. Bem no meio. Só pra dar uma corzinha assim, ó. Não é como sombra, não. É só pra dar uma gracinha, tá vendo? Tirar esse esbranquiçado aqui do corretivo. Ai, tipo... Ai, tô fazendo uma make só pra ir ali do lado, comprar um pão, sabe? E pronto. Lindo, perfeito, sem defeitos. Mac, muito obrigada por ter me mandado esse blush. Ó, gente. Vou falar um negócio pra vocês. Tudo que eu tiver cupom, usem o meu cupom pra comprar que vocês vão ganhar desconto. E se você for comprar algum produto aqui desse vídeo, usa nos links que eu tô deixando aqui no comentário fixado. Porque agora eu tô com uma parceria com a LTK, que é o Like to Know It Creator. E aí, tudo que vocês compram usando meu link, vocês me ajudam, tá? Então, se for comprar, usa meu link. Obrigada, muito obrigada. Bom, vamos aqui com o olho assim mesmo. Eu ia até usar com vocês os delineadores, só que assim, delineador com máscara não funciona muito bem, porque a gente não consegue ver o resultado. Então, eu vou deixar o delineador pro outro vídeo. Essa daqui é a máscara Grandiose, da Lancome. Ela é bem falada justamente porque ela impacta com esta embalagem. Isso aqui parece um perfume, né? Olha isso, gente. É uma máscara de cílios. E ela tem toda essa transparência aqui, ó, com essa rosa aqui em cima. Coisa mais linda. Sério. E olha. Olha o aplicador. Ele é torto. Ah! Olha isso aqui. Muito legal. É como se fosse um cabo de uma flor. Eu acho que é isso. E esse pincel aqui, ser torto, ele tem um porquê. Ele não é assim pra fazer charme. Ele tem todo um estudo que ele dá um negócio nos cílios. Deixa eu ver aqui pra vocês. Vou pegar essa informação. Eu falei que o cabo era de flor... Pra imitar uma flor. Não, gente. É como se fosse um pescoço de cisne, ó. Isso aqui é patenteado. É uma escova de alta precisão, capaz de alcançar a raiz dos cílios. Pra alongar perfeitamente de ponta a ponta. E ele ainda tem o efeito leque. Que é pra deixar os cílios abertos, assim. Então, ele abre o olhar. Então, é isso. É o pescoço de cisne. Dá pra ver aqui que o aplicador, ele é menorzinho mesmo. Ele tem cerdas de silicone e menores. Então, realmente, ele consegue pegar a raiz dos cílios. Eu vou usar o nosso Curvex. Porque eu só tô aplicando máscara agora com Curvex. Primeira vez, tá? Estreando com vocês. Chocada. Com uma camada. Olha isso. Eu sou a pessoa dos cílios curtinho e retinho, gente. A não favorita de Deus, né? Na verdade, isso acontece, né? Com uma camada. Ah, não. Realmente, você sente ele pegar a raiz. Você sente ele encostar aqui, ó. Na linha d'água. Mas não machuca nem nada. Mas você sente puxar mesmo. Ó, eu vou esperar um pouquinho pra gente aplicar uma segunda camada, tá? Mas, a princípio, uma camada aqui eu achei que entregou bem. Bora pra nossa segunda camada. Gente, entrega muito. Chocada. Olha isso. Olha. Borrou bem pouquinho. Também tô aqui numa posição muito ruim pra aplicar, né? Pra poder mostrar pra vocês. Deixa eu tirar e usar, né? Assim fica mais fácil pra mim. Ai, que lindo. Meus cílios, além de ser retinho, curtinho, ele é meio bagunçado. Daí, quando eu passo máscara de cílios, ele não fica aquela coisa. Ele fica meio assim, entrelaçadinho, sabe? Mas, olha, eu achei que deu muito, muito resultado. É a primeira vez que eu tô usando. Máscara, geralmente, é um pouco mais... Sabe, na primeira aplicação, ela não é 100%. Porque ela tem que tá um pouquinho mais seca. Mas eu achei que entregou demais. O que vocês acharam? Olha a diferença. Gostei. Pra fechar essa maquiagem, olha só. Recebi da Letícia de Paula a coleção de batons mate dela. Eu vi que fez um sucesso, porque tem cores muito maravilhosas. E eu vou abrir junto com vocês agora, gente. Eu tô querendo passar um tom mais... Não. Vermelho. Mas eu queria um vermelho escuro, porque eu sei que ela lançou um vermelhão. E é isso que a gente vai buscar. Achei. Gente, eu quero esse escurão mesmo. Pra dar uma escurecida nessa maquiagem. A cor dele é o Merlot. E vamos ver. Ó, o aplicador. É de encaixar assim na boca. Nossa, ele é bem escuro. Hum, que delícia. Vamos lá. Amei a cor. Hum, nossa. Ó, ele seca rápido. Ele é muito fino também, viu, gente? Passei um pouquinho desse mais clarinho, ó, dentro da boca. A cor dele é a vermelho carmim e o Merlot. Olha que lindo, gente. Eu achei assim. Ele é bem pigmentado, mas na primeira ele não pigmenta 100%. Você tem que passar uma segunda camada pra ele cobrir bem a boca. Ele é bem fino, confortável. Realmente é muito mate. É assim, nossa, parece um pó. Que mate bonito. Eu achei que eu arrasei hoje na maquiagem. Apesar de estar simples, a gente tem uma pele bem linda. Os produtos ajudaram demais. E é isso, bebês. O que vocês acharam? Quais produtos que vocês mais gostaram daqui do que eu testei? Nada de ruim pra falar, entendeu? Eu amei tudo. Vou deixar link pra vocês, cupom de desconto. Se for comprar, lembra de usar meu link, tá bom? Um beijo. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!